E a gente ainda fala sobre triste notícia que demos aqui no dia do Natal, né? Testemunhas começaram a prestar depoimento hoje sobre o corpo de uma mulher encontrado na represa de Itupararanga, em Votorantim. Esse caso chamou ainda mais atenção porque a filha da vítima foi abandonada em uma rua de Sorocaba no mesmo dia. A testemunha que faz parte da família e que não quer ser identificada chegou na delegacia no início da tarde. Ela levou os dois celulares da vítima que vão ser periciados pela polícia. Em seguida, prestou depoimento. Eu gravei a conversa com a testemunha que estava com ela na noite, que vão prestar com os agradecimentos também. As amigas que estavam com ela, eu gravei e estou trazendo. Eu não tenho as fotos do suspeito que levou ela de lá do bairro para cá, para Votorantim. O corpo de Juliana Jovino foi encontrado boiando na represa de Itupararanga, em Votorantim, no fim da tarde do dia de Natal. Juliana estava apenas com as roupas íntimas e não tinha marcas de violência. No mesmo dia em que o corpo foi localizado, uma criança de dois anos foi encontrada abraçada a uma árvore em um bairro afastado de Sorocaba. A menina usava apenas fralda e estava suja. A polícia e o conselho tutelar foram avisados. Neste vídeo, a conselheira tenta descobrir o nome da menina. Você se chama como? Você se chama Juliana? Você se chama Juliana? Eu sou. Como? É eu. Você é Ju? Não. Os vizinhos postaram a foto da criança nas redes sociais. Uma tia entrou em contato e revelou que a mãe da menina era Juliana. A criança permanece em um abrigo de Sorocaba. A polícia investiga agora a ligação entre o abandono da criança e a morte da mãe. A gente quer ver o que a justiça tem a dizer, que a justiça se ouve mesmo, justiça, e a gente quer a nossa bebê.